Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os Homens Sem Coração Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela me faz voltar o tempo, minha cabeça vai além, o corpo vem Os olhos lacrimejam da vontade de chorar Entre um ali outro, a saudade aumentando Hoje eu vi a sua foto, sonhei você me acordando Essa saudade no meu peito, tá me matando Essa canção que está tocando, estou bebendo e chorando Pensando em você, não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando, estou bebendo e chorando Pensando em você, não consigo te esquecer porque eu te amo E eu te amo Sofre daí, que a gente canta daqui Entre um ali outro, a saudade aumentando Hoje eu vi a sua foto, sonhei você me acordando Essa saudade no meu peito, tá me matando Essa canção que está tocando, estou bebendo e chorando Pensando em você, não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando, estou bebendo e chorando Pensando em você, não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando, estou bebendo e chorando Pensando em você, não consigo te esquecer porque eu te amo Eu te amo Essa canção que está tocando, estou bebendo e chorando Estou bebendo e chorando Naldinho e Léo Rios Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outra alguém Não quero outra alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar Só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Refende você do seu amor Meu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Teu sonho Teu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim A você A você me entreguei Por você Já me machuquei Fiz de tudo Pra ter você Se o que fiz por você Se o que fiz por você Não valeu Saiba que sempre serei seu 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 eterno apaixonado E longe do céu Teu olhar Sem ao menos poder te tocar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Se eu pudesse Se eu pudesse ao menos dizer E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Juro eu não sabia Que seria inesquecível Se do seu lado Tudo se torna possível Até mesmo a chuva Molhando o deserto Mesmo estando longe Me sinto tão perto Que o vento forte Me leve até você Foi bem mais que sorte Te conhecer Te conhecendo dia a dia E te dizer tudo o que queria Que ainda eu Que ainda te amo Que ainda tenho Você nos meus planos Que ainda eu Que ainda te quero Por toda a vida Eu sempre te espero Espero por você Espero por você Que o vento forte Me leve até você Foi bem mais que sorte Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conhecer Nos meus planos Que ainda eu Que ainda te quero Que ainda eu Por toda a vida Eu sempre te espero Que ainda eu Que ainda te amo Que ainda eu Que ainda te amo Que ainda tenho Eu sempre te espero Espero por você Espero por você Espero por você Naldinho e Léo Rios Na primeira garrafa Sinto um gosto de batom Misturado na cerveja Lembro o seu beijo bom Quando a gente ficava Uma hora dessa lá em casa Já tava na segunda dose de amor E a segunda garrafa chegou E o meu coração Baqueou Na terceira garrafa Eu posso até te esquecer Na quarta garrafa Eu sei Provavelmente eu lembro de você De garrafa e garrafa Coração despedaça Na terceira garrafa Eu posso até te esquecer Na quarta garrafa Eu sei Provavelmente eu lembro de você Na décima em diante É só risar Preocaptei E não dá conta de ligar Na primeira garrafa Sinto um gosto de batom Misturado na cerveja Lembro o seu beijo bom Quando a gente ficava Uma hora dessa lá em casa Já tava na segunda dose de amor E a segunda garrafa chegou E o meu coração baqueou Na terceira garrafa Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Provavelmente eu lembro de você De garrafa e garrafa Coração despedaça Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Provavelmente eu lembro de você Na décima em diante É só risar Eu captei e não dá conta Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Provavelmente eu lembro de você De garrafa e garrafa Coração despedaça Na terceira garrafa eu posso até te esquecer Na quarta garrafa eu sei Provavelmente eu lembro de você Na décima em diante É só risar Pra eu captei e não dá conta De ligar Sofre daí que eu canto daqui Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Não aconteceu Foi escudo um tropeço Sei que é tarde e não é hora Pra tá te ligando agora Não aconteceu Um minuto de bobeira Pare e pensa Olha tudo Que vivemos até aqui Por favor devolve As tardes de domingo As viagens pra fora O nosso aniversário Aquela ligação No meio do dia E aí amor? Eu não sei se desisto Insisto nesse nosso amor Não tem falta de aviso Pois é Ou se disse O pique me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço Pelo menos Um sorriso seu Não desisto Eu insisto Prometo que posso Ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo minha voz E não foco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás Não aconteceu Foi descuido um tropeço Sei que é tarde e não é hora Pra tá te ligando agora Mas não aconteceu Um minuto de bobeira Para e pensa Olha tudo Que vivemos até aqui Por favor devolve As tardes de domingo As viagens pra fora O nosso aniversário Aquela ligação No meio do dia E aí amor Eu não sei se desisto Insisto nesse nosso amor Não tem falta de aviso Pois é Ou se disse O pique me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço Pelo menos Um sorriso seu Eu mereço Eu mereço Eu mereço Um sorriso seu Não desisto Eu insisto Prometo que posso Ser bem melhor Hoje Se se entende De vez ou pra sempre Eu calo minha voz E não foco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Lembra Que era pra ser Pra sempre Lembra Do amor da gente Lembra A primeira vez Que a gente se olhou Lembra Dos nossos planos Sonhos em comum Casar, ter filhos E pra sempre ser Dos corações em um Lembra Mas nele eu te dava Meu universo E mais um pra sempre Deve ser Eu não te vejo Mais em mim Depois de tantos anos Você diz que foi Engano e que a vida Tinha que seguir Mas o pra sempre se perdeu Mas o pra sempre se perdeu E sem você Não sou mais eu O futuro é passado O futuro é passado Entre nós Tudo acabado De frente a sua casa De frente a sua casa E mais um pra sempre se perdeu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Maldinho e Léo Rios Os homens sem coração A Lúcia A Lúcia é um locutor Liguei num gádio Que tocava uma canção de amor Fechei os olhos E senti presente O meu amor Momentos lindos Que diante de um final Que não soubemos evitar Por isso eu te liguei Avisa pra essa mulher Se ela não voltar A minha vida agora Se resume em um bar Vou me afogar no álcool Pra dela não lembrar Alô seu locutor O senhor vai me ajudar Ela não perde um programa Se que está no ar Avisa pra essa mulher Se ela não voltar Vou me afogar no álcool Só pra não lembrar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Fala aí no ar Não sei viver sem ela Assumo que eu bebo Só por causa dela Coloca aquela música Que fala de amor E ofereça a ela Em nome do seu amor Se ela não voltar Eu sei que vou vivendo De fogo sempre Cheio, o coração voendo Alô seu locutor Fiquei no rádio Que tocava uma canção de amor Fechei os olhos E senti presente o meu amor Momentos lindos Que diante de um final Que não soubemos evitar Por isso eu te liguei Avisa pra essa mulher Se ela não voltar A minha vida agora Se resume em um bar Vou me afogar no álcool Pra dela não lembrar Alô seu locutor Alô seu locutor O senhor vai me ajudar Ela não perde um programa Se que está no ar Avisa pra essa mulher É se ela não voltar Vou me afogar no álcool Só pra não lembrar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Fala e voa Não sei viver sem ela Assumo que eu bebo Só por causa dela Coloca aquela música Que fala de amor E ofereça a ela Em nome do seu amor Se ela não voltar Eu sei que vou vivendo De copo sempre cheio E coração doendo Naldinho e Léo Rios Ei, não tenho vergonha De voltar aqui Depois de uma semana e meia Sem dormir Será que tem um tempo Pra me escutar? Não, eu não tô Aguentando essa droga de vida Cadibar e baribá Escravo da bebida Preciso de uma chance Pra me desculpar É, eu sei que meu amor Não merece ver, não Que toda dor que lhe causou Não foi de coração Sofri demais Rogi de casa Quem aqui não sofre? Bebi demais Acelerei até meu carro Derrubar o poste Sofri demais Briguei na rua Pra limpar meu nome Bebi demais Mas não perdi a honra Que toda dor que lhe causou Não foi de coração Não foi de coração Esse homem Sofri demais Sofri demais Longe de casa Quem aqui não sofre? Bebi demais Acelerei até meu carro Acelerei até meu carro Derrubar o poste Sofri demais Briguei na rua Pra limpar meu nome Bebi demais Mas não perdi a honra Desse homem Que ainda te ama Que ainda te ama Naldinho e Léo Os homens sem coração Parei suspirei Tô em choque Não dá pra entender Como pôde O que me jurou Pôs tudo a perder Mentiu que ia ficar em casa Por essa eu não esperava Meu mundo parou Não, não, não pode ser O mesmo perfume O mesmo corte de cabelo Ela tocando o seu rosto A ponto de te dar um beijo Eu Eu já desconfiava Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Mas se quer saber Tô feliz por que Não era você Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Como fui injusto Graças a Deus Foi só um susto Parei suspirei Tô em choque Não dá pra entender Não dá pra entender Como pôde O que me jurou Pôs tudo a perder Mentiu que ia ficar em casa Por essa eu não esperava Meu mundo parou Não, não, não pode ser O mesmo perfume O mesmo corte de cabelo Ela tocando o seu rosto A ponto de te dar um beijo Eu Eu já desconfiava Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Mas se quer saber Tô feliz por que Não era você Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Como fui injusto Graças a Deus Foi só um susto Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Mas se quer saber Tô feliz por que Não era você Quebrei a mesa Passei vergonha Levei o soco Tô de olho roxo Como fui injusto Graças a Deus Foi só um susto Graças a Deus Foi só um susto Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Lembra da amizade Dos nossos momentos Nossas risadas Aventuras vividas Aventuras sonhadas E o brilho Dos teus olhos Olhos Todo sentimento Todo frio da distância Todo desejo As palavras E o toque E a boca E o brilho Dos teus olhos As promessas de amor Talvez um novo amor Uma nova paixão Era nossa paixão Sabe quando não é mais É impossível viver Um sentimento Mas simplesmente ignorar Finge que não se importa Ficar sem resposta Ficar sem resposta Preciso dizer Que não consigo te esquecer E o brilho Dos teus olhos Todo sentimento Todo frio da distância Todo desejo As palavras E o toque E a boca E o brilho Dos teus olhos As promessas de amor Talvez um novo amor Uma nova paixão Era nossa paixão Sabe quando não é mais É impossível viver Um sentimento Mas simplesmente ignorar Finge que não se importa Ficar sem resposta Preciso dizer Que não consigo te esquecer E o brilho Dos teus olhos E as promessas de amor Talvez um novo amor Uma nova paixão Era nossa paixão Sabe quando não é mais É impossível viver Um sentimento Mas simplesmente ignorar Finge que não se importa Ficar sem resposta Preciso dizer Que não consigo te esquecer E o brilho Dos teus olhos O arrasto eu te encontrar Coração bateu mais forte Que nunca Eu nunca deixei de te amar Preciso inventar Preciso inventar mentiras Pro povo que eu não gosto Mais de você Todo esse tempo Sofri calado Agora preciso dizer Quando você beijar Aquele cara Eu quase morri de despeito Você não fez Que estava suave Na nave Mas não tinha jeito Aquele sorriso Era falso Aquela menina Era amiga Aquele abraço apertado Que antes te deu Era tudo mentira Só fui Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo Eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo Todo esse tempo Todo esse tempo Eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Basta de te encontrar Coração bateu mais forte Que nunca Eu nunca deixei de te amar Gostei de inventar mentiras Pro povo que eu não gosto Mais de você Todo esse tempo Sofri calado Agora preciso dizer Quando você beijou Aquele cara Eu quase morri de despeito Você não fez Que estava suave Na nave Mas não tinha jeito Aquele sorriso Era falso Aquela menina Era amiga Aquele abraço apertado Que a gente deu Era tudo mentira Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo Eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo Eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus Só fui seu Só fui seu Todo esse tempo Eu só fui seu Só fui seu Só fui seu Volta pelo amor de Deus E só fui seu 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 Volta pelo amor de Deus Naldinho e Léo Olha, cara, ela te amava No mundo não existia alguém melhor que você E você trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem com esse papo furado Que mudou de verdade Que tá morrendo de saudade Parceiro, agora é tarde Aceita que dói menos Malandro, cê perdeu Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Olha, cara, ela te amava No mundo não existia alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita parra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem com esse papo furado Que mudou de verdade Que tá morrendo de saudade Parceiro, agora é tarde Aceita que dói menos Malandro, cê perdeu Agora chora, malandro Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Então você insiste que está tudo bem Jura de pé junto que tem outro alguém Com uma vergonha nessa cara O que sua boca fala o coração desmente Todo mundo sabe o que você sente Se faz de dura Mas por dentro tá doente Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando anota Se eu te der um beijo Você volta Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando anota Se eu te der um beijo Você volta E você volta Você volta Então você insiste que está tudo bem Jura de pé junto que tem outro alguém Com uma vergonha nessa cara O que sua boca fala o coração desmente Todo mundo sabe o que você sente Se faz de dura Se faz de dura Se faz de dura Não se faça de desapegada Não se faça de desapegada Porque veio parar nessa casa O que estou falando anota Se eu te der um beijo Se eu te der um beijo Se eu te der um beijo Naldinho e Léo Reis É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade E me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor e de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar no fim Vida de casado Não dá pra mim É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor e de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar no fim Vida de casado Não dá pra mim Vida de casado Não dá pra mim Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Fui enganado Caí no seu jogo Feriu meu coração Você foi a culpada Da separação Eu tô caindo fora Dessa sua vida Não me procure Nem me liga Arrependida Pra voltar atrás O que você me fez Tá doendo demais Preciso de outro amor Pra me curar Nessas feridas Eu não vou mais me enganar Já tomei Foi nojo Das suas mentiras Se nos seus braços Por aí Alguém me encontrar Pode ser Para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei Foi nojo Das suas mentiras Se nos seus braços Por aí Alguém me encontrar Pode ser Para que briga Eu não quero ser mais um Na sua vida Fui enganado Caí no seu jogo Feriu meu coração Você foi a culpada Da separação Eu tô caindo Eu tô caindo fora Dessa sua vida Não me procure Nem me liga Arrependida Pra voltar atrás O que você me fez Tá doendo demais Preciso de outro amor Pra me curar Nessas feridas Eu não vou mais me enganar Já tomei Foi nojo Das suas mentiras Se nos seus braços Se nos seus braços Por aí Alguém me encontrar Pode ser Para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei Já tomei Foi nojo Das suas mentiras Se nos seus braços Por aí Alguém me encontrar Pode ser Para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei Foi nojo Das suas mentiras Se nos seus braços Por aí Alguém me encontrar Pode ser Para que briga Eu não vou mais me enganar Já tomei Foi nojo Das suas mentiras Se nos seus braços Por aí Alguém me encontrar Pode ser Para que briga Eu não quero Ser mais um Na sua vida Eu não quero Ser mais um Na sua vida Naldinho e Léo Rios O encanto Uma miragem Não resisti Me apaixonei Achei que era Pra sempre Só que hoje Eu sou seu ex Não importa O culpado Hoje estamos Separados Cada um Sigue seu rumo E hoje sou infeliz E assumo O encanto Uma miragem Não resisti Me apaixonei Achei que era Pra sempre Só que hoje Eu sou seu ex Não importa O culpado Hoje estamos Separados Cada um Sigue seu rumo E hoje sou infeliz E assumo Então vamos fazer assim Volta para o nosso Minho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes Juntinhos Porque falando de amor Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Ninguém é feliz sozinho O encanto, uma miragem Não resisti, me apaixonei Achei que era pra sempre Só que hoje eu sou seu ex Não importa o culpado Hoje estamos separados Cada um segue seu rumo E hoje sou infeliz e assumo O encanto, uma miragem Não resisti, me apaixonei Achei que era pra sempre Só que hoje eu sou seu ex Não importa o culpado Hoje estamos separados Cada um segue seu rumo E hoje sou infeliz e assumo Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Então vamos fazer assim Então vamos fazer assim Então vamos fazer assim Volta para o nosso ninho Vem que eu vou te dar amor Vem que eu vou te dar carinho Então vamos fazer assim Vamos ser felizes juntinhos Porque falando de amor Ninguém é feliz sozinho Vem que eu vou te dar amor 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 Se você aqui aparecer, ligo 90 e chamo a polícia Hoje estou aqui, pensando em nós dois Lembrando dos momentos que ficaram pra depois E olho no espelho, eu vejo os medos que você deixou Mas agora acabou Vou pro bar beber, pra esquecer de você Que não me viu como seu homem Vai ficar com quem quiser E vadida, desliga Não quero mais brigar Se você aqui aparecer Ligo 90 e chamo a polícia Ligo 90 e chamo a polícia Sem coração Outra noite nós dois E um desejo no ar Cada beijo que gola Faz o mundo parar E eu só penso em você Na força do coração Cada segundo que passa Aumenta minha paixão Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar de te amar E quando a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, te querer E quando a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, te querer E quando a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, te querer E quando a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, te querer E quando a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você Juro que meu coração Vai ser só de você Vai ser só de você Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Não vá, não vá Amor Eu te peço por favor Meu amor Não vá, não vá Se você for embora Eu vou chorar Sem você, não vá, não vá O meu coração vai sofrer Sem parar Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora De dizer adeus De dizer adeus De dizer adeus E não vá, não vá E não vá, não vá Amor Eu te peço por favor Não vá E não vá Não vá Amor Eu te peço por favor Não vá E não vá Eu vou embora Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Chegou a hora De dizer adeus De dizer adeus E não vá, não vá Amor Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá, amor Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá, amor Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá, amor Amor, eu te peço por favor, não vá, não vá, não vá, amor Estou sofrendo parceiro Fantasia se um beijo conquistou meu coração As vontades, desejo me prenderam em suas mãos O destino foi cruel e jogou em mim um golpe de paixão E no primeiro contato não vi em você a emoção Você me usou demais Eriu meu coração, me deixou pra trás Aqui na solidão, você me usou demais Eriu meu coração, me deixou pra trás Aqui na solidão Quantas ansias e um beijo conquistou meu coração As vontades, desejo me prenderam em suas mãos O destino foi cruel e jogou em mim um golpe de paixão E no primeiro contato não vi em você a emoção Eriu meu coração, me deixou pra trás Eriu meu coração, me deixou pra trás Aqui na solidão, você me usou demais Eriu meu coração, me deixou pra trás Aqui na solidão Eriu meu coração, me deixou pra trás Aqui na solidão, você me deixou pra trás Naldinho e Léo Rios Os homens sem coração Andando de boca em boca Em copo em copo, um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque Com dedo e jogando no chão No peito, seu lado vazio E o nome escrito na palma da mão A porta do bar se abaixando E o garçom dando toque e já vamos fechar Não sei se me faço de surdo Se faço daqui, procuro outro bar A chave do cargo na mesa, a celula na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Que jeito novo é esse de querer? A porta do bar se abaixando E o garçom dando toque e já vamos fechar Não sei se me faço de surdo Se faço daqui, procuro outro bar A chave do cargo na mesa, a celula na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia E aí eu vou sofrer Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Quanto mais o meu coração te ama Naldinho Naldinho e Léo Rios Ao Vivo Eu sabia Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que essa beleza Eu sabia Eu sabia Eu sabia que essa beleza Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu judgments Eu sabia Eu sabia Eu sabia Naldinho e Léo Rios Consume esse coração É paixão, mas Querei não é poder parar de provocar Cê tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Talvez a gente estava dentro de um motel Se eu não fosse fiel Só se eu não fosse fiel E aí Legenda Adriana Zanotto